O YouTube vai liberar uma ferramenta nova para muitos canais E pode ser que o seu canal, inclusive, tenha essa nova ferramenta sendo liberada dentro da plataforma E é isso que eu vou te explicar no vídeo de hoje Como você vai usar essa ferramenta a seu favor Pra aumentar suas visualizações, aumentar suas impressões no canal E fazer o seu canal atingir mais pessoas Bora pro vídeo Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Dicas do Geli E primeiramente, muito obrigado a todo mundo que está se inscrevendo aqui nesse canal Parabéns pela atitude de se inscrever aqui Porque você merece, você merece esse parabéns, tá? Porque você está tomando a atitude que muita gente não tem De meter a cara, estudar e poder aprender e crescer o seu próprio canal no YouTube Portanto, se você não se inscreveu ainda, se inscreva e bora rumo a 250 mil inscritos aqui Bom, pra começar a gente tem que falar qual ferramenta é essa que está sendo liberada Pra quase todo mundo aí da plataforma Mentira, quase todo mundo não, mas você vai entender logo logo A ferramenta é a aba Comunidade A aba Comunidade, que eu já falei dela aqui muitas e muitas vezes no canal É uma ótima ferramenta pra você ter um contato mais próximo com o seu público E fazer o seu público engajar mais E criar um senso de comunidade realmente maior E mais legal que isso, que em breve eu já vou explicar É que a comunidade, ela atinge mais pessoas do que só os seus inscritos É como se fosse um vídeo que você está postando ali Só que é um post, normal Como se fosse um post do Instagram E o YouTube soltou um post lá no Twitter dizendo que no dia 12 de outubro, daqui a um mês Ele vai diminuir a elegibilidade da aba Comunidade Pra ser liberada pra mais pessoas realmente Atualmente, pra você liberar a aba Comunidade Você precisa ter mil inscritos no seu canal O que é uma grande dificuldade Afinal de contas, realmente é complicado chegar nos primeiros mil inscritos Eu entendo isso, mas seguindo as dicas aqui do canal Você chega rapidinho, tá? Então ó, dá mole não Agora então, com essa mudança Você só vai precisar de 500 inscritos no seu canal É só falar, bom Gelli, 500 inscritos ainda é bastante coisa e tudo mais Tudo bem, é bastante coisa Mas é a metade de mil E é bem mais fácil conseguir 500 inscritos Do que conseguir mil inscritos, né galera? Sejamos sinceros Mas aí você falou Tá, até aí eu já sabia, Gelli Eu quero saber por que é bom utilizar a aba Comunidade Por que essa é uma notícia tão boa? E aí, eu vou te explicar por que ela é uma notícia tão boa Porque a aba Comunidade é uma ferramenta incrível Não só pra se comunicar com o seu público Mas se comunicar com um novo público Um público que você não tem ainda Atingir novas pessoas Novos inscritos E engajar com essas pessoas A aba Comunidade, por exemplo Tem várias segmentações Você consegue postar uma imagem Você consegue postar uma enquete Consegue até colocar um vídeo seu Pra ser reproduzido na timeline das pessoas Como se você tivesse postado de novo Vamos dizer assim E é claro, existem algumas estratégias Pra você aplicar Pra que a sua aba Comunidade Atinga ainda mais pessoas São essas estratégias Que eu vou te falar agora Com certeza Deixa o like Pensa que assim A aba Comunidade É como se fosse um Instagram Dentro do YouTube Então você pode postar foto Que a foto vai ter um engajamento Tão alto Quanto os dos seus vídeos Então Se seu vídeo tem uma média de 100 likes As suas fotos Provavelmente também Vão pegar uma média de 100 likes Se você postar aquilo Que o público Tá acostumado a consumir Dentro do seu canal Então é mais ou menos A mesma média Que os seus vídeos tem Só que um ponto Muito importante Da aba Comunidade E é uma parada super legal É que o YouTube Recentemente Começou a mostrar Os posts de comunidade Na aba Início Do YouTube Sabe aquele botãozinho De início do YouTube? Exatamente Esse botão Quando você entra no YouTube É a primeira coisa que aparece Se você for Dar um scroll aí Pelo seu celular Você vai ver Que vão aparecer vários posts De aba Comunidade De outros criadores De conteúdo Pra você E muitos desses posts São de criadores Que você Nem é inscrito No canal Mas são criadores Que tem um engajamento Relativamente alto E por isso O post dessas pessoas Aparece pra muita gente Que não é inscrita E nessa brincadeira Você ganha Vários inscritos Se você também postar Na sua aba Comunidade Mas Gelli Existe algum tipo De regularidade Que eu devo ter Na aba Comunidade Ou qualquer coisa assim? É por isso que nesse vídeo Eu vou te contar também Como você deve usar A aba Comunidade Da maneira certa Então vamos pras dicas Primeira coisa que é importante frisar A aba Comunidade É legal ter uma regularidade De três posts semanais Ele não conta Como uma notificação Então quando você postar o vídeo Ah, talvez você não saiba disso Mas o YouTube notifica No máximo três vídeos Do seu canal por dia E a aba Comunidade Não é uma dessas Não vai gastar Uma dessas três notificações Tá? Então você pode postar Tranquilamente Que o público Será atingido Por meio da aba Início Tá? Ali do YouTube E também por meio Da aba de inscrições E a primeira funcionalidade Que é muito importante Dar para a aba Comunidade É que você consegue fazer pesquisas Da tua audiência Dentro da tua audiência Você consegue pesquisar Que tipo de conteúdo As pessoas mais gostam de assistir Ou daqueles vídeos Que você postou Qual deles As pessoas gostaram mais Que tipo de conteúdo As pessoas querem mais ver Dentro do seu canal Que você não postou ainda Pode pedir opinião Para as pessoas Sobre algum assunto E isso é uma ótima forma De você se engajar Com o seu público Além disso Você pode usar A aba Comunidade Para complementar O seu conteúdo Igual eu faço aqui No meu canal Gelones Eu faço cerca de dois posts Na comunidade Por semana Alguns vão muito bem Outros vão muito mal E eu já sei quais tipos Vão muito mal Então eu já vou te dar as dicas Quando você posta um vídeo Assim Ele normalmente vai muito mal Tá vendo? Tá com 150 likes Num canal de 2 milhões De inscritos Vergonhoso Só que o post anterior Tinha pegado 5 mil likes Então Tava tudo certo Esse é o tipo de engajamento Por exemplo Esse tipo de post aqui Em que eu faço votação Ele pega pouco like Mas pega muito engajamento Porque o número de votos aqui Tá 23 mil Se eu for descendo Você vai ver ó 28 mil Não passe por esse post Sem comentar o seu brawler Então ó Pedir comentário 4.700 comentários Quase 6 mil likes Você vê que eu tô sempre Engajando com as pessoas Em dois tipos de post Principalmente Uma foto minha E uma enquete Porque a enquete Eu pergunto Que tipo de jogabilidade As pessoas gostam mais E a foto Eu coloco uma foto minha ali Representa algum momento Como se fosse um auto meme Vamos dizer assim É uma coisa meio Boba na internet Mas é legal Né? É legal É uma coisa interessante Que funciona aqui Pelo menos pra dentro Do meu canal Você também pode Assim como eu faço aqui No Dicas do Geli Passar alguns avisos Pras pessoas Então por exemplo Aqui Falei que eu tava doente E tudo mais E que eu não ia conseguir Postar vídeo E as pessoas engajaram Muito bem Teve 2.400 likes Que é a média de likes Se você for olhar aqui Desse vídeo Provavelmente ele já tá perto Aí dos 2.000 likes Essa última foto também Fiz a cirurgia Não vou conseguir postar vídeo Mesma coisa Aqui por exemplo Eu avisei Chegamos em 200.000 inscritos Então fiz um post agradecendo Essas são algumas ideias de post Pra você ter noção Que tipo de coisa engaja Dentro da tua própria comunidade Porque entenda Esse post Na aba comunidade É um post que vai atingir O teu público Claro Pode atingir o público de fora Mas principalmente O teu público será atingido Portanto É legal você se comunicar Com o seu público Igual você se comunica Nos vídeos normalmente Agradecendo as conquistas Colocando meme Se você gosta de meme Meme relacionado Ao teu conteúdo Postando foto sua Como se fosse um feed Do Instagram Fazendo enquete Pras pessoas Responderem o que elas mais gostam De ver no teu canal E outras tantas ideias Criativas de enquete Que tem por aí E a quinta dica Que eu tenho pra te dar Eu por incrível que pareça Eu já dei umas quatro dicas aí Acho que até mais Mas a quinta dica É não abuse Da aba comunidade Apesar dela não notificar Igual um vídeo normal Ela sim aparece No feed de inscrições E se você ficar O tempo inteiro postando A tendência É que teu engajamento Caia Tá Então o ideal É um equilíbrio De dois a três posts Semanais Aí você vai me dizer Gelli Que dias eu devo postar Aí é com você Tá Se você posta vídeo todos os dias Eu recomendo Você não postar No mesmo horário Da publicação do seu vídeo Recomendo você postar Ou bem antes Ou bem depois Se você postar de noite O seu vídeo Você posta na aba comunidade Ali na hora do almoço Se você postar de manhã O seu vídeo Você posta então Na aba comunidade De tarde Ou de noite Tá Então você vai fazendo Esse equilíbrio de horário E se você posta Dia sim, dia não Ou só duas vezes por semana Nos dias em que você Não postar vídeo Você posta na aba comunidade Não exagere Porque senão O engajamento Da tua comunidade Vai cair Isso não é uma coisa boa A gente tem que ter Sempre engajar E fazer com que as pessoas Engajem com a gente De volta Então é isso aí Uma ótima notícia Pra quem gosta Da aba comunidade E quem vai usar De fato Eu recomendo usar Todas as ferramentas Que estão disponíveis No YouTube Porque o YouTube gosta De dar aquela ajudada Em quem ajuda ele Experimentando as ferramentas Então é isso aí Espero que você tenha gostado Do vídeo Se inscreve aqui no canal Se gostou da dica E esse foi o último vídeo Que eu postei aqui no canal Ensinando a viralizar um vídeo No YouTube Eu já atingi mais de 200 vídeos Com mais de 1 milhão De visualizações Muitos deles com mais de 2, 3, 4, 5 milhões De visualizações Em cada vídeo Então eu sei algumas dicas Que eu posso te ensinar Aqui pra viralizar no YouTube Um grande abraço E nos vemos no próximo vídeo Tchau, tchau Tchau Tchau